Fala galera, seja muito bem-vindo, Sertões, MTB e Bitpoca, recorde mundial, 301 e-bikes inscritas, acabei de colocar aqui o lacre da bateria, a galerinha já tá na expectativa, a turma da Pro já tá chegando e a e-bike vai começar a largar agora meio-dia, vento gelado e sol rachando, é uma mistura de sensações isso aqui, o prólogo serão 17km, olha que loucura, 6km subindo agressivamente, desalargada e depois despencam 10km, 10km descendo, eu acho que a Sertões realmente traz uma experiência off-road e tem a coragem de fazer um negócio que eu achei muito legal, você se mata na subida e depois derrete descendo, eu acho que a ideia é essa e a expectativa é alta pra que a gente possa curtir demais essas trilhas. Aqui no Bitprojeto, muitas trilhas esculpidas, outras trilhas nem tanto, alguns Rock Gardens, vão ver o que que espera pra gente nesse primeiro dia aí. Cristian, 255? Isso, isso. Pera aí Cristian, é, você vai partir a hora que der 18 e 20 lá, tá? Ligou a câmera? Tamo aí no ar? Tamo lá, vamo lá. Ó, tá 5, 4, 3, 2, 2, e 20. Bora, pode ir. Vim, bora. Vim, bora, vim, bora. Abre, abre, abre. Vamos lá. Vamos lá. Perigo cabuloso. Leandro, agora atrás de mim, me alcançou. Muito forte ele. Vamos ver. Nem mais. Vamos lá. Deixa eu ver no top. Vamos lá. 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 Olha, pediu passagem, abri rapidão e tenta ir na roda. Olha, os bichos aqui andam pra caramba. E aí? 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 Final de prova, passando para uma metragem ali, rapidão, acabei desligando a câmera, enfim, dia difícil, intenso e divertido, viu? Que loucura! Já aqui no carro, como eu disse, o vento gelado, tirar essa roupa suada, colocar roupinha seca, hoje o corpo não respondeu tão bem, não é mimimi, historinha pronta não, e é ruim, né? Quando a gente se prepara e na última hora pega um resfriado, entre aspas, virose, mas é comum isso na vida do atleta de resistência, do mountain bike. Bola para frente, fiquei feliz, quando eu acordei hoje de manhã, tive até medo de nem conseguir largar, de tão não bem que eu estava, mas enfim, larguei, concluí, diverti, essa foi a grande meta. Amanhã é a etapa mais dura, descansar bastante agora, alimentar bem, recuperar e partir para a próxima. Mais um dia com os pneus Newton MTF Downhill, borracha macia, diferente. Vou contar o segredo aqui, 15 libras na frente, 25 atrás, atrás eu estou com o Enduro 2.4, na frente 2.5. É isso, adorando os pneus do dia. Foi assim então galera, tchau tchau e até amanhã, amanhã é a etapa duríssima, 40 quilômetros, 1.700, tem que economizar a bateria amanhã, então tem que largar com as pernas boas. Valeu, tchau tchau e até lá.